Fala galera, hoje é pra mais um vídeo, galera, hoje eu tô aqui pra jogar Free Fire junto com o Davi Essa aí é tudo, cara. Eu já tô dando pronto, filho, pode começar. Galera, são 12h30 da manhã Galera, como é que vocês são doido igual a gente pra ficar acordado até essa hora? Galera, deixa eu te comentar aí. Sabe que tu dorme? Hein? Sabe que tu dorme? Não. Tem dia que eu nunca. Tem dia que eu nunca dormo nas minhas férias. Galera, eu já tô desmaiado. Cê também? Não, tem dia. Aí vira o bate, a gente dorme de dia. E eu dormo de dia. E eu dormo de dia. Eu não durmo a noite, eu dormo de dia depois. Será que hoje vai ser buiazão insano? Será que hoje vai ser buiazão insano, galera? É ranqueado. Vocês viram lá no entro no começo. Galera, acabamos de jogar algumas aqui. Na segunda eu botei um cadinho, mas na primeira lá... Nossa, foi capa pelando. Você não viu o tiro dela? Não, também não. Acho que foi a terceira que a gente jogou, né? Foi a segunda. Foi a terceira que a gente jogou, ele... O tiro já tá abrindo e tava comendo. Mas quando ele foi puxar o cara, deu tudo errado. Eu ainda não entrei não, socorro. Obrigado. Parar de seguir. Cai aonde? Só vamos cair lá. Só vamos cair lá agora. A gente ficou lá o jogo inteiro, só não me engano. Até morrer. Primeiro ponto, isso que importa. Pular aqui na PEC. Pular na PEC. Se eu falar, vou pular na PEC, na ranqueada, ele vai perguntar pra mim se você quer morrer. Em cima? Não. É tambora. Você não tá de claves. Caraca, eu tava indo pra ela de... Que bosta, mano. Se eu não tiver arma nenhuma aqui na casa que eu tô caindo, eu vou direto ao Fatone. Ah, eu me dou mal, mas eu quito. Quito rapidão na partida. Caraca, tem arma, só que é ruim. Não. Vale o quê? Vale o quê? É... Caraca, eu tô tentando arrumar assunto pra falar com a galera pra não ficar entendioso o vídeo. Só que não tem assunto, não. Galera, eu ia gravar um vídeo de madrugada aqui, mostrando a casa de madrugada. Só que tipo, me enjoou, me enjoou de mostrar. Que tipo, quem que é ver uma casa de madrugada? Tá ligado? Eu tô aqui indo. Qual é o nome da cidade aqui? Essa praia? Qual é o nome? Davi? Davi? Você que mora aqui? Nome daqui? Eu não sou daqui? É, tamo aqui em Manguinhos, viajando, gravando o vídeo às duas e meia da manhã. Mas eu tô aqui. Aqui. Sabe onde eu tô? Aqui que tá. Ah, onde você tá também? Caraca, ele não é papão de Kill, galera. Ele é papão, sabe de quê? Ele é papão de lute. O bicho papa muito lute. O cara tá aqui do nosso lado, a gente tá aqui boiando. O cara tá ali do nosso lado. Olha o cara aqui, bicho. Olha o cara aqui, olha o cara aqui, olha o cara aqui. Ai, o cara me menta, é um capo, bicho. Socorro, socorro. O cara tá aqui comigo. O cara tá do outro lado do gel, o cara tá dando a volta. O cara tá dando a volta no gel. Ali atrás. O cara tá querendo matar você no capa. Isso, me ajuda. Meu Deus, galera. Começou frenética essa partida. Caraca, mano. O cara tava ali do nosso lado, ali a gente boiando. Que isso? Mano, eu caí pra um cara que não tinha arma. Eu literalmente caí pra um cara que não tinha arma. Vou botar esse dia nos dias que eu boteei no Free Fire. Vou gravar um vídeo só disso, galera. Que tipo, vai ser duas horas de vídeo. Uma live. Também tem uma live de coisas que eu mitei no Free Fire, sabe? Vai ter live disso também. Se eu aprender a fazer live. Sabe fazer, eu sei, galera. Só que a live fica ruim. As cores ficam parecendo tudo errado. As cores, parece que vocês viram da autônica quando começam a ver minha live. Você tá de M60? Eu tô. Sabia que você tinha roubado a minha M60 que eu achei. Merda. Que bosta. Ah, o jogo tá de boa. Tava de qualquer jeito, tava bom. Nossa, mano. Eu? Caí aqui. SMG? Não. Eu tenho arma de plasma. É bom que ela não precisa de munição. Mas ela já vai embora. Porque eu tenho uma P40. Sem bala. Se não me engano, por aqui eu tinha achado uma bala de M60. Calma aí. Onde é que eu tava? Bala de M60 não. Bala de SMG mesmo que eu tinha achado. É pra cá mesmo onde eu tô indo. É pra cá. Onde eu tô indo aqui tem bala de SMG. mesma. Que? Calma aí. Tô voltando. Cadê a... Cadê a... Cadê o cara? Ô caramba. Olha. Cadê a língua? Vou ter que tentar Atacar a granada de luz nele Ele tá aqui, meu Deus Que isso O cara me derrubou com um tiro Não, pra denunciar esse cara aí Que nojo Matou com um tiro usando a Scar Ganhou um ponto Ganhei também um Galera, vou cortar o vídeo Até a próxima Galera, voltamos o vídeo aqui Então Você não sabe que a gente tá rindo, galera Mas tipo, é uma coisa muito sem noção É porque a gente tá com sono É tipo, a gente tá com sono Mas não quer dormir Galera, isso é tudo uma técnica Pra de manhã A gente dá uma desculpa Pra não ter que fazer nada Sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que é? Comprou, estão furrando de abelos Irmão, hoje Hoje pisou na bebe Eita, eu tô na bebe Epa Eita Eita Sacanagem, bicho Sacanagem, bicho Eu tô brisado Eu tô brisado, bicho Onde é que eu estou? Eu tô brisadão, meu Achei que você ia cair no mesmo lugar Eu achei Você não falou nada? Eu falei sim Pode parar Eu não ouvi então Se a galera Vocês ouviram Fala aí Porque Acho que o meu ouvido Parou de funcionar esse tempo Não, vocês tão ligado Que ferrou agora, né? Agora segura a foda aí Segurar? Já tem um cara aqui onde eu tô Já tem um cara aqui Sim, filho Ele correu, ele correu Eu também vou correr Eu também vou correr, filho Eu tenho que correr pra qualquer lado que dê Que não tenha gente Porque, meu Deus Eu achei um cara Mas Ó, vocês viram, galera? O cara correu de mim Tô com uma arma muito ruim Será que eu tento matar? Tô com uma pistola de cura Quando eu dou um tiro no cara Ele começa a recuperar a vida Eu sei Tô boot, não É, eu sei Pra quem não sabe aí, galera Tô chamando vocês de boot, não Tô falando que Tipo Eu já sei há muito tempo Pra quem não sabe aí Eu não tô falando que é boot Funk, eu já sei Há muito tempo atrás Ó, gelzinho Granado de luz 1,4,1 Tô com ela aqui Coincidência Mano, eu tô aqui Eu tô querendo ruxar Vem cá Eu quero ruxar Nos caras que tão ali Naquela casa Quer que eu faça um solo Versus duo aqui Eu tô tentando Segurar Eu vou pra guarita Eu vou pra guarita Nem me joia ainda Tô andando Sorrateira mesmo Sério, legal Ficar com a pistola de cura Ih, tô vendo os caras Tretando Cadê você, meu? Você tá parado pra mim Mano Você tá parado Agora você tá andando Cara Tá muito bugado Ó, tô Achei Achei que você tava vindo pra cá Já Mano, a gente tem que ruxar Os caras tão miados Os caras acabaram de tretar Quem ganhou a treta Tá miado Acertou Tem ninguém aqui ainda Tô na casinha aqui de voa Assistindo O problema é que os caras Pararam de tretar Não sei onde não tá ninguém Eu vou Eu vou revelar minha identidade Atirei Tentei dar tiro no cara Tentei dar tiro no cara Agora você chega Aqui, ó Tô no meio do mapa Tô correndo Tô louco hoje Achei o cara O cara me viu Eu vi o cara Não é o mesmo cara Que eu vi no começo da partida Que butiou muito Podia ter me matado Tava sem arma O cara chegou pra cima Assim Bem de boas Dentro da casa ali Vai comigo Dentro daquela casa Vai comigo Paf Vem me cura Me cura Que isso De onde tomou tiro Quê? Como? O que que tá acontecendo? Eu perdi 12 Onde? Quê é? Você viu? Onde? Onde? Onge Onde? Onde? Onde é? Onde? Não do Né C'est Fih, já dei pronto Galera, pra quem quer outro vídeo De melhores mitadas do Free Fire Aviso, que eu tô tentando fazer Mas tá muito Acho que tô Galera, bora um Conta Squadzinho Então bora, galera Galera, voltamos Um Conta Squad Um Conta Squad aqui Pra aliviar o vídeo Dar a finalizada Eu sou ruxador no Conta Squad Se eu morrer, meu sangue é ruxador Que atrapalha minha jogatina Calma Deixa os caras virem Deixa os caras virem Lógico Ele tá sem ser humano Quem? Eu Eu, por exemplo Por exemplo Maoi Maoi Que? Onde que o cara me mata? Ah, não Não tem como não Os caras Os caras teleportam Os caras deixaram o filipinho Lógico do gado Os caras não estão repostos Estão saindo da base antes da hora E aí Os caras não estão quais E aí A boca seuách Pode confrontar São as caras Desculpa Ruxador Ai mais Fui O que? Não fale para ninguém se eu quero que tenha paz Sério, sério É, dá mais que tá Os caras vêm cheio de Dima 4 Olha isso, mano! Ele vai tomar sua capa Os caras devem me ver Olha isso Olha isso! Só você Você não matou um? Se matasse um, você podia falar de mim Ah, você tá de muita sacanagem com a minha carinha Sacanagem com a minha face Não tô vendo, não Onde é que você tá? Aqui, ó Car 9 e 8 Não gosto de Car 9 e 8, comprei em MP5 E MP5 Que? Ai, 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 ai Eu prefiro a W, muito mais a W Eu não jogo muito de... De... Deitei um, um capão Ah, não, mano, não tem como isso não Os caras teleportam pra perto de mim Os caras tem um imã em mim Só pode Os caras amam 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 O capas tá comigo Dá? Por quê? Um boot Que nem pode jogar ranqueado Nem tem patente, tá vendo? E o outro Também não tem patente ali E eu não vou dar nada Se alguém matar um aí Eu dou like Olha isso Eu deitei um Os caras vai lá Olha isso Olha que boot Mano Morreu Eita Deixei like Nossa Deixei like, deixei like Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Boots Tô aqui comprando gel Que nem um bloco Tô com 5 gel E uma ai Por quê? Tu queria fazer sair do barco? Eu sei, é um bug Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Eu tô ligado Eu tô ligado Tem um cara ali Se protege Tem um cara ali Não Eu tô falando que tem um cara Já dando a volta O cara pensando na sua estratégia Caraca, mano Eu dei um monte de tiro Não Não tem como não Eu dei 80 tiro e meio Nesse cara Tem um cara ali Mano Eu vou A cá Pá, 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 gel, 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 7 gel Não Não, hein Toma Dropei no chão aqui Ou é o Nicolas que pegou Então vem aqui pro cantinho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Onde eu tô? Aqui onde eu tô? Aqui onde eu tô? Eu dei um pro cara e um pra você O cara roubou meu gel E o cara achou que eu dei pra ele ainda Vem, vem, vem Vem, se eu levar Só levar Só levar Só levar Uma kill pra casa Esses caras são boot não Tem que tomar cuidado É Por quê? O cara tá aqui em cima Eu não vim, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Deitei um, deitei um Deitei um, deitei um, deitei um Aqui onde Aqui onde Quê? Cara, mano Os caras é hack mesmo Não, os caras teleporta, bicho Os caras é hack Primeiro foi que alguém matou um Ó, o nome do cara Bradoc raça Avak, Bradoc raça O nome do nosso amigo Bradoc raça Corre da safe, eu tenho que correr da safe Ah, eu tenho que correr da safe Oi Eu tenho que correr da safe Bora outro, galera Eu tô com raiva Galera, eu esqueci de despausar o vídeo Acabei de despausar Ninguém viu sua mitada Você vai ficar bolada comigo depois que ninguém viu tua mitada O quê? Ninguém viu tua mitada Eu tava com o vídeo pausado ainda Ah, tá verdadeira Eu esqueci, sério Nossa, vou falar, galera Eu tava cercado lá Aí ele foi lá e matou o cara que tava tentando me matar Ele salvou eu É tipo, pronto, falei, acabou Ô, 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 ô Você roubou minha kill Galera, tira Agora eu não vou terminar de falar não Só porque ele roubou minha kill Não vou falar mais porque ele roubou minha kill O que eu fiz? Você Eu tava assassinando um cara de tiro na cara De tiro no corpo Aí você vai lá e dá um capa Só pra zoar Você dá um capa Num bicho Só porque você quer Me ferrar Você vai ver Vou papar toda sua skill Eu vou ficar atrás de você Todo mundo que você estiver matando Você vai Você vai Você não vai matar mais Vou esperar você deixar o cara com Cinco de vida E vou dar só um tirinho De pistola Dar um tirinho de pistola de tratamento Por isso mesmo Você roubou minha kill Ah, você foi me ajudar Você foi papar minha kill Isso me ajuda muito Sabia, cara? Pã Nossa, mano, o cara fugiu, covarde É, vocês vão Vocês ganharam já aí Mano, eu não consigo matar os caras Os caras fogem de mim Os caras acham que eu sou um pró Um pró mito player Mano, achei que o cara tava aqui deitado Ai, o cara tá ali, o cara tá ali, o cara tá ali Matei Tô com um de vida Eu tô com um de vida Eu tô com um de vida Eu fiquei com um de vida Bicho, galera Esse momento tá marcado na história Mano, você é a minha vida É, faz um boboinho O... O arco Quê? Faz um boboinho Eu não tô com o gel, não Ah, vai valer a pena Tem que fazer quando eu tiver o iniciozinho Galera Deixa o microfone aí Eu tô com um gel, mas tipo Não valeria a pena Faltava dois segundos quando você falou Pô, não ia valer a pena Jogar o gel pra isso Os caras vão achar que eu tô ali atrás do gel Eu tô aqui, ó, ruxando Tô atrás do gel, sim Atrás do gel Caramba Os caras ruxando um amigo que tá sozinho Deitei Deitei um Finalizei Que? Mitada? Não, você roubou a minha aqui Tá Aí galera, depois que ele me salvou Tinha um cara dentro da casa me dando tiro Eu corri pra trás Pra trás, que eu tava na janela Eu saí de perto da janela Ele foi lá Ele foi lá do outro lado da casa Que o cara tava finalizando nosso amigo Matou o cara, salvou nosso amigo De pistola? De pistola, é No primeiro rodado É, mas também todo mundo tava de pistola Então faz até que justo É E eu acabei de dar um cara E eu matei um cara Ficou com um de vida Se o cara não tiver aí onde você tá Eu sei onde ele tá Sabia que ele tava aqui, sabia que ele tava aqui Sabia, matei No guindaste Eu sabia, mano Beleza, tô cheio de gelo Cadê? Cadê você? Fica correndo A gente tem que fazer rápido Quando começar você já fala Vai! Aí você fica correndo lá já Me esperando que eu vou lá Já achei um cara Eu não matei, mas eu achei O cara ficou pulando no meio do mapa, né? Tem nem como não achar Ali ó O cara pulando ali atrás de um gel, né? O cara pulando atrás de um gel Não dá pra não achar, né? Não dá pra não achar Não dá pra não achar O cara tá atrás do gel O cara tá atrás do gel Matei Ai galera, é tão bom o cheirinho da vitória Eu esqueci de fazer emote do troninho, mas Foi Ei, você não viu o cheirinho da vitória? Davi Davi Não vi não Se foi eu que menos matou Tururu Mas matou no meio do meio Galera, esse Foi o Contra Squad pra terminar o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Que eu posso trazer A parte 2 Amanhã Jogando com o Davi de novo Umas ranqueadas do monstro Pode ser até um vídeo longo Um vídeo tipo Uma horinha de ranqueadas Aqui De boassa Não agrava isso Se vocês quiserem Então esse foi o vídeo Se gostaram, deixe seu like Se inscreva Compartilhe Até a próxima E tchau